O que é o amor? Agora é ameaçada por não patriotas Felicidade se ausenta, o desespero aumenta A um perdedor é o que você lamenta Se sente fogo, já medo, mas não inocência Agora lua uma parceira da sua delinquência Correr passos largos Choro atordoado Justiça se faça perdidos Se foda Alguns dias se passaram e ficou ausente Palavras futeis, um discurso e de novo mente A doença da mentira serve pra contar Tá enganando a si mesmo e não quer parar Sua sorte tá mudando e você tá sozinho Perseguição e medo sempre causa um grande frio Você queria acordar de um grande pesadelo Realidade é outra, tá chegando a forca Sua saída agora entra para a história Sem enforcar a liberdade provisória Correr passos largos Choro atordoado Justiça se faça perdidos Quem não sabe o que é caminhar Só o medo me faz transpirar Tudo cercado e escondido Procurarei De manhã será que acordarei Será que acordarei Esperar e não acontecer Me aprisionar em uma nova esperança Quero me libertar Me libertar Quero me libertar 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 Obrigado.